E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com a série de Diário de Máquinas de Horizon Zero Dawn. E a máquina da vez é o catador, que é uma espécie de reciclador do mundo de Horizon. Essa máquina tem a função, parece que ela é programada, para reciclar as peças das máquinas que são caçadas pelos Noras. Então, teoricamente, o Hephaestus criou essa máquina, ela é uma máquina de ataque, não é uma máquina de transporte nem de coleta, para pegar as peças que estavam ficando jogadas aí no campo e levar de volta para os caldeirões, talvez para serem derretidas e refazer novas máquinas. É uma máquina que anda em bando, você vai achar ela no mínimo com dois, chegando até bandos de seis. Eu cheguei a encontrar bandos de seis e o corpo delas são compostos por equipamentos elétricos, na sua maioria, e uma arma laser, e ela tem um diferencial das máquinas que eu postei até agora, que é um equipamento, que é um radar. Esse radar, ele pega tudo que está em movimento, então se você ficar parado, por exemplo, ele não vai te enxergar. Claro que se você estiver na frente do bicho, ele vai te ver. E ele também é equipado com uma arma laser. É a primeira máquina que você encontra aí no jogo que consegue atirar um raio contínuo em você. Você teria aí o... Aquele lá de um olhinho só, o vigia, que atira poucas bolas em você, tipo, vários blasters em você. E ele aqui não. Além dele atirar uma rajada de bolinhas, de bolas de energia, ele ainda consegue te atirar um raio contínuo, que causa um dano bem catastrófico se ele te acerta. Tirando esses danos de longo alcance, ele também tem um pulo parecido com o do dente cerrado, que ele pula e te ataca com as garras, e ele é bem rápido. E o fato dele estar caimbando, você pode ser atacado de várias posições diferentes. Então a técnica para detonar ele, inicialmente, é você pegar a bateria, que ela é muito vulnerável a choque. Se você atirar nela, o efeito é semelhante quando você atira num cilindro de flama, ela vai explodir. E a flama incendeia os inimigos próximos, dependendo, ele até explode os inimigos próximos também. Mas o dano elétrico, ele paralisa os inimigos próximos. Então se você atirar num inimigo que tem essa fraqueza, e essa fraqueza explode, todos os inimigos que estão ali perto, que são fracos com energia, vão ficar ali estáticos. Vão ficar tomando choque ali por um tempo, e você consegue se aproximar e finalizar eles. E ele tem o radar, que fica nas costas, que ele funciona mais ou menos como um sonar, que vai detectar qualquer ameaça. E assim que ele ver essa ameaça, ele já vai correr loucamente para cima ou tentar atacar. Ele é muito rápido na esquiva. Vocês vão ver aqui quando eu estiver detonando alguns. Mas ele é bem rápido. E é uma máquina até fraca. Se você tem já um certo nível, você vai conseguir detonar, às vezes, até com uma flecha só. Dependendo do nível que você vai acertar uma flecha, por exemplo, no radar, ele já vai cair. É uma das primeiras máquinas também que você enfrenta. Você tem até uma quest que você tem que pegar uma lança nas costas de um. Então você já vai ter enfrentado ele bem no início do game. Então ele é uma máquina que lá no início ele pode dar um pouquinho de trabalho, para a primeira vez que você encontra. Mas é uma máquina tranquila. Ele dropa vela, recipiente metálico, cacos, cabos, núcleo de máquina. Basicamente isso, todas as máquinas dropam. A lente de catador que é exclusiva dele, que você pode trocar por armas ou vender. E o coração de catador, quer dizer, perdão. E também você pode trocar por armas e armaduras e afins. Eu estou aqui em uma região onde tem um bando bem caprichado. Tem um bando aqui e tem outro aqui também, nessa parte. Vou mostrar aqui o mapa um pouquinho mais aberto. Basicamente na primeira região que você passa aqui, está bem próximo aqui de... Do encontro do caçador, então é bem tranquilo. Então toda essa área aqui, todo local onde tiver um indicador, vai ter, obviamente, catadores. E aí pessoal, tem como ter um bando aqui. Como eu falei, eles são bem punks, está vendo? Aqui deve ter em torno de 4. E do outro lado aqui deve ter mais 4. E tem mais um bando lá do outro lado. Então eu vou tentar pegar esses aqui primeiro. Vou marcar eles, porque como eles são rápidos, vou escanear eles. Sugiro que vocês façam isso. E acho que só tinha 4 aqui. Acho que é 1.000. Parecia que era 4, mas estou vendo só 3. Não, tem 4. Estão escondidos atrás do outro ali. E aí, eu tenho essa arma aqui. Que é o arco de guerra da sombra. Você também pode craftar ele aí bem no início do jogo. E ele é o arco que eu preciso para acertar a bateria. Então eu vou me aproximar furtivamente, assim como eu faço com as outras máquinas. E vou tentar pegar a bateria do que está no meio. Aqui talvez eu não consiga, porque tem essas pedras aqui. Eles têm o radar. Lembrar que eles têm o radar, tá vendo? Aquele item nas costas dele lá. Olha, ali um já me... Já me deu spot aqui. Eu posso converter ele também. E ele vai, ele vai, ele vai, ele vai me ver. Me viu. E aí, como ele me viu, ele já chama todo mundo. E aí, tem o blaster. E aí, ó, acertei. O dano que eu dei nas costas dele. Aí eu vou trocar aqui a flecha para essa aqui, ó. Para vocês verem uma coisa. Tem o radar dele ali, ó. Tirei o radar. Esse aqui já não consegue me ver mais. Ele é bem rápido. Opa, aqui ó. Tá vendo? Ele vem, vem. Eles têm um padrão de ataque com essas bolinhas. Aquele ali já está estragado. E aí, eu vou tentar acertar mais uma flecha. Aquele ali está... Nossa, você vai. Essas coisas são bem rápidas. E aí, tem esse raio que ele atacou e vai explodir. E ele já morre. Ele deu um... Esse raio aqui, tá vendo? Vocês podem perceber que ele dá um dano bem catástrofe. Ele tem essa animação de... Que tá mancado. Eu posso... Mas ele não tá... Tá vendo? Ele meio que finge. Dá a sensação que ele tá fingindo que ele tá... Coitão. Olha lá. Agora que ele não tem o radar mais, ele não consegue me localizar atrás de coisas. Então, se eu tiver imóvel também atrás de certas coisas, eu consigo localizar. Ele pegaria só se ele me ver. E aí, tem um ataque furtivo. Um ataque furtivo. Ele sozinho, ele já... Já destrói. Então, basicamente, pessoal, é aquela questão de vocês pegarem... O radar ou a bobina de eletricidade que tem nele, que é um dano bem legal. No outro grupo ali, eu vou tentar pegar eles, converter e deixar eles brigarem entre si. Pra vocês verem como que fica. É difícil chegar perto dele. Porque eles são bem... Preciso disso. Bem... É... Eles tem essa questão do radar que eles vão pegar e vão... Vão me ver. Então, uma forma de vocês conseguirem converter essa máquina é assoviando e chamando ela. Se você tentar ir até ela, talvez você não consiga acertar ela. Eu vou tentar chegar até aquele matinho ali sem ninguém me ver. Só pra conseguir assoviar pra esse aqui. Ele vai vir. E eu vou converter ele. E aí, vou tentar fazer ele atacar os demais ali. Que tem bastante ali. Conversão. O que é legal é se a gente conseguir se andar nele, né? Que aí seria bem divertido. Os outros vão vir. Vou tentar chamar a atenção dos outros lá, ó. Vou pegar. Ele não tá vendo o que... Vem cá, doido. Vou pegar o arco longo. Ah, eu não tô com o arco longo. Mas tudo bem. Acorda aí, ô. Ó, você pode também... Ver nele. Duas flechas de... De eletricidade. Eles... Já... Já foi. O carinha que eu converti. Deu um tapa no outro ali e ele morreu. Agora ele vai vir, ó. Já vão topar os dois de frente ali, ó. Não, vou deixar só os dois. Meu, ainda tá poderoso. Tinha mais um aqui. Deixa eu ver se eu localizei ele. Eu acho que era só esses. Tem mais um aqui, velho. Eu acho que eram só esses três aí. Eu peguei o... O terceiro. Bom. Formas. Você também pode usar cabos. Ele é muito vulnerável a cabo elétrico. Como ele tem aquela bobina elétrica ali, ó. Ele é muito vulnerável a cabo elétrico. E, infelizmente, ele não é uma máquina de montaria. Eu nunca tentei também montar nele, né? Mas vamos ver. Acho que não dá pra montar nele. Ele não é uma máquina de montaria e aí você só pode usar ela como máquina de ataque. E aí ela é uma máquina muito boa de ataque. Eu vou ter que ver se eu consigo chamar alguns vigias aqui pra tretar com ele aqui. Olha só tem um vigia ali, ó. Eu não tô usando o vigia. Vai vir. Vem cá. Vamos. Tô aqui. Corra pra cá. Minha máquina já rodou. Já veio. Bem doido. Aqui, ó. Agora ele já viu. Tá vendo bem? Já vai lá. Ele podia atacar ele com os raios. Mas ele não vai atacar ele com os raios. Ó, ele começou a atacar ele com tiro. Ah, você vai correr. Um tiro só e já foi. Tinha que ter forma de chamar ele aqui pra ficar mais interessante. Bom, pessoal. É isso aí. Só pra mostrar pra vocês aí mais essa máquina aí no canal. Aquele abraço pra vocês e até a próxima. Outra coisa que acontece. Meu negócio de... Duas flechadas dessa aqui, ó. Nem era dupla. Acho que a primeira foi dupla. Já detonei ele. E é isso aí. Aquele abração pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.